1, 2, 1, 2, 3, 4 Há dois minutos atrás a minha cabeça ficou presa Em um espaço novo mundo, todo cor azul turquesa Meu amigo eu já te aviso da mais bela antemão Você pode ser o próximo suicida da nação Que vai falar com uma voz só de assustar Queremos sangue de poeta de animal Senhores tinham mentes que se esqueciam De recolher os jornais que apodreciam Mas as notícias não paravam de acontecer Não se preocupe, todo dia você pode ler Você viu as pessoas arrumadas tão bonitas Viu que é uma festa sem perdão e sem bebida Viu que o mundo inteiro não olha mais pra você Você viu a saída que ninguém nunca vai ver Olhei no espelho, me assustei e disse não Ao meu redor todos dançam na contramão Favor me diga se você pode pensar comigo Quero andar de ônibus branco feito de marfim Está no ar, nas paredes e nas namoradas Tempo feroz não era sem tempo Heróis que fazem nada Eu acho que é uma festa de marfim Eu acho que é uma festa de marfim Legenda por Sônia Ruberti